Glória, Glória Rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica escrava, sou Chica Rainha Sou, sou anjo barroco Sou, saca do pau-logo Do céu das gerais a mais linda estrela Do tiju a princesa me chame de alteza Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascalho Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Chica, Chica da Silva Sou, meu amor é ouro É ruim E que é? Não sei se eles vão ver Tenta vez Ninguém ia me salvar dessa macaca Chica Ninguém era de novo Obrigões Ninguém toque em Chica Essa é a recordação que quer que leve de você Chica Eu não quero que vós me ser parte, lembrando que você já desistiu, não. Dizer a verdade, eu não quero que vós me ser parte, não. Não seria mais do que uma pausa de criança, Chica. Eu descobriria inveja. Agora eu sei porque vós me ser queria que o escravo Jacinto fosse comigo. Foi muito bem. Ele ficará com vós me ser para protegê-la, Chica. Nada há de faltar para vós me ser, Chica. Nunca. De faltar vós me ser que é o mais importante. Foi uma ordem do rei, Chica. Eu devo ir. É preciso que vós me ser se conforme. Olhe para mim, Chica. Olhe para os meus olhos. Eu também estou triste com vós me ser. Não vá, meu conselhador. Por tudo que é mais sagrado, não vá lá. Fica com ele. Eu não posso decidir por mim, Chica. Sou um homem do rei. Devemos partir, senhor João Fernandes. Pelo menos, não vá. Senhor João Fernandes. Eu vou descansar na minha casa. Não vá ficar com o meu corpo. Eu não posso. Então vem. Beijo. Beijo na frente de toda a raiva. Eu quero que vós me separe, levando o gosto da boca de ouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou daria a sessão. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. eu voltei-se a me aceitar. Não posso suportar viver naquela casa levando coices de violante e com meu marido, o senhorzinho Xavier, a se curvar a tudo o que ela diz. Pobre sobrinha, uma santa. Não conhecia as maldades do que mundo é capaz. Por esse corpo cruzado, minha alma penetrará e sua vida toda a mim pertencerá. Lúcifer, Satanás, anjos caídos, ajude-me. Meu corpo está seco e velho, menina. Por isso ficarei com o seu. Em instantes farei o ritual da troca de corpos. Mas você partirá com essa casca seca e eu ficarei com o seu. crescerei com a igreja em corpo de criança. Tudo o que preciso agora é erguer essa cruz ao contrário e olhar em seus olhos no momento da minha morte e passarei a apitar no seu corpo. E vós, Missy, a alma de criança voltará para os anjos do céu. Sinto muito. Não pude fazer o mesmo com você. Só consegui uma criança. me ajuda. Zé Maria! Me ajudem! O vossa avó está chamando, Zé Maria. Sim. Paulo, pegue a cabra porque a menina precisa de leite. Desde que chegou, o mal se alimentou. Por isso encomendei a cabra. Vamos. Vamos ver o que vovó quer. Vamos. Eu, Vira. Vem quieto. Que bom que vieram. Eu, Vira. Pegue essa criança. Eu já não posso com ela. Minhas braços estão cada vez mais fracos. Horas, Vovó. Pois não, você está mais forte que uma vaca brava. Não, eu sinto que a mais velha está chegando. Meu neto, eu espero que vocês estejam muito felizes e que tenham um filho que tanto preciso para herdar o título de corte. Esteja certa que sim, Vovó. Criança, criança. Com muito carinho. Com tudo, tudo de bom. Carinho, bons vestidos. Pensem dela como se fosse eu. Ela há de ser criada como se fosse minha filha, Vovó. Acredite. Toda bem-vinda faz você estar segurando a cruz invertida. Eu nem tinha reparado. Coisa de velho. Que importância tem? Eu, Vira, faça-me um favor. Faça-me um gosto. Conheça a criança em frente a mim para que eu parta olhando o seu rosto indocente. Não, Vovó, não morra. Não diga que vai morrer. Não diga. Chegou a minha hora. Ela vem de frente a mim. Para que o bruxo das trevas venha me buscar. e eu trouxe a cabra para a menina. Não, Vovó. Chica. Não, Martim. Eu vim falar com Vosmissi, de pressa. Quem é, minha filha? Vosmissi tem que partir hoje mesmo. A lei acabou na manhã. Por que diz isso, Chica? Já pendeu Jacinto e vão fazer ele acusar ali. Então é Vosmissi quem deve partir. Eu não, não, Martim. E eu tenho minhas maneiras de me salvar. Vosmissi não. Vosmissi depende e me ajuda que agora há de sepulca. Vai embora. Hoje pela noite. Vosmissi está certa. Eu já esperei por demais. Agora eu vou. O conselho já está dado. E eu vou. E eu vou libertar Jacinto. Está firme. Tinha que entrar com essa cabra no momento em que minha avó morreu. Ela queria tanto morrer olhando para essa menina e morreu com os olhos nessa cabra feia. Deus meu. Essa cabra. Essa cabra tem os olhos da minha avó. Está recheio. Agora, Zé Maria, sinceramente, eu nunca vou evitar o disparaço. Uma cabra, Zé Maria. Olha, somente uma cabra. Eu vou torcer nessa cabra no site da cama de vossa avó. Eu não desrespeito ao corpo. meu amor. Vou cá no sol. Leve essa cabra. Vamos, leve. Leve. Melhor dizendo, leve as duas. Agora que a dona bem-vinda morreu já não, mas por que deixar essa cabra aquela que era o quarto como estava. Vá, vá, vá. Vem, vem. Vem, respeita. Vá, este bicho ruim. Vá. Leve. Vá. Capitão, eu não sei o que está aí fora. Chica, como se atreve? Não percebe que agora já é tarde, que já não tem mais poder a cá? Faça com que entre. Ajuda a mão, Chica. Eu não esperava. Não ouviu o tambor que sempre anuncia a chegada de vossa missa. E eu não botei o tambor que hoje é um dia de luto para o jogo. Não bastava o meu contratador ter partido e vossa missa prender Jacinto. Eu não prendi vossa missa, a dona Chica. Porque foi a mulher do contratador João Fernandes. Mas existem acusações. Vossa missa não há de provar contra o jogo que nada eu fiz de ruim. Sou inocente. não importa que a acusação seja feita. Isso é o que veremos em breve. Enquanto isso, dona Chica, tem uma notícia a dar a vossa missa que não é agradável. O que é? Como existe uma acusação contra a vossa pessoa, não poderá dispor de vossos meios. Mas que atrevimento é esse? Sim, dona Chica. Os dragões guardarão a casa de vossa missa para que não saia um diamante, uma moeda de ouro. Nem mesmo nem vim entende lá. É uma medida que tomo para que não dê de fugir. Vossa missa ofende, eu não preciso fugir, não. É o que veremos. Morreu? E vossa missa nem contou nada para eu? Foi uma morte muito estranha da minha avó, Chica. Eu estou com o coração partido, mas não quis fazer alarde. O velório disseram lá em casa também, muito curto. Ela anunciou que morreria, entende? Ela queria morrer olhando para a menina, mas quando estava prestes a partir dessa para melhor, o Mucambo Paulo entrou com uma cabra. Enfim, eu vi uma trovada sem chuva, tudo escureceu e de repente lá estava ela, morta. E a cabra me olhava com os olhos dela. Tem muita coisa estranha nesse mundo e a voz de vossa missa era bem estranha assim. Perdoe eu chamar vossa missa em dia de luto, mas é, vossa missa já sabe o que aconteceu, não sabe? O capitão Mó botou dois dragão de guarda, que é para eu não mexer no que é mil. Ora, Chica, o contratador me deu direito a mexer numa boa quantia e em cartas de crédito junto aos comerciantes. Vossa missa não terá falta de nada. Vossa missa não percebe, Sra. Maria. Eles estão cercando, e eu. Chica, se eu vim, é porque também tive um bom motivo. Devolvo o corpo do pai da senhorinha a violência. Já será uma acusação a menos. Mas se eu devolver, eles vão saber que fui eu. Mas, e se o encontrarem? Só Jacinto sabe onde está o diabo do corpo. e eu sei de onde. que eu mandou levar lá? E eu queria... E eu queria... E eu queria... E eu queria... E eu queria fazer... E ninguém... Não havia ninguém... Pra mandar ninguém. Eu queria... E foi Chica, não foi? Não. Não. Chica. Não. E a escrava sem cabeça? A que está enterrada no queital de Chica? Eu não sei. Eu não sei. Quem há de ser? Uma visita. E é por conta dessa visita que eu chamei o vós-missi a Ká, para ajudar a Yu. De quem se trata? Senhor inquisidor. Vós-missi me convidou para um chá, Dona Chica. Eu vim. Pois foi um gosto. Vós-missi, como está servindo com Jacinto? Tem conversado bem? Ele é um tanto calado, mas sim. Já começa a falar mais livremente. E eu fico impressionada que a capacidade de vós-missi demonstra de fazer o povo falar. Jacinto costuma ser bem calado, sim. Helena, traz chá. É um gosto vê-lo, senhor inquisidor. O senhor inquisidor está surpreendido com o convidio. Não, pelo contrário, estou satisfeito. Pois muito que bem. Venho de falar sem delongas. Eu penso que nós não temos muita oportunidade de conversar, desde quando o vós-missi chegou a cá no Tijuco. Mas agora que estou só, sem meu contratador, é tempo de fazer novas amizades. Será um gosto ser amigo de vós-missi. É verdade? Eu fico pensando, senhor inquisidor. Por conta de que o vós-missi havia de ter mais certeza da amizade que eu tenho por vós-missi? Eu? Por conta de nada, dona Chica. Eu confio no sentimento das pessoas. Mas... Mas... Eu sabia que tinha que ter mais. A igreja vive de doações. E vós-missi, desde que cheguei cá no Arraial, nunca fez uma doação de vulto à causa da igreja. Mesmo tendo tantos demandes. É bom que eu esteja cá. Chica, em troca da amizade de vós-missi, doará a quantia que vós-missi desejar. O contratador me deixa uma autorização do próprio punho para trabalhar com suas cartas de crédito. Eu cumprimento por merecer tanta confiança do contratador. Mas eu não gostaria de receber doações em cartas de crédito. Vós-missi sabe. As pessoas comentam muito. Quando você recebe alguma coisa, não é bom que você saiba de onde veio. Pois muito que bem, seu inquisidor. Esteja cá ainda hoje. E eu ia te fazer uma doação em diamante. Na prova da mais sinceramizade que eu tenho para o vós-missi. Será angústia, dona Chica. Agora preciso ir. Até mais tarde. Quando você está no seu lugar, você é esperto. Você comprou o homem. Agora eu quero ver o que o violente é de fazer contra ele. Mas você prometeu diamantes. Como fará se não pode mexer na fortuna que tem? Se entregar um baú por menor que seja de diamantes, os dragões que estão de vigia podem notar. Eu ia te dar o diamante a eles, Zé Maria. E ia te salvar a Yô. Eu sabia que ia te ser esse homem na palma da minha mão. Quem é que não gosta de diamantes? E eu ia te conseguir os diamantes, sim. Mas vós-missi não me pergunte como. Agora vá. Os diamantes vão ser mil. Vós-missi já soube de tudo. Até já assim foi preso? Quem não sabe, Chica? Pois muito bem, Quilô. Agora eles querem pegar Yô. Mas não vão pegar, não. Vai assunciar de fugir com Yô. Não, Quilô. Não perigo, eu ia dizer a verdade. Eu amo meu contratador. Eu preciso de vós-missi, Quilô. De vós-missi depende da minha vida. Quem que você quer que eu faça, Chica? Eu quero que vós me ceder para eu a arca de diamante que nós roubemos do contratador Felisberto faz tão tempo. Mãe de mim, vós me ceder para eu que nunca mexeu nesse diamante. Dá os diamantes para eu, que lua. Dá os diamantes para eu pagar a minha vida. Mas diamantes são um sonho meu. Sonho de lá, vai ser embora com eu para a vida de rainha que está acostumada a ter. Ah, que lua. Eu nunca hei de ser sua. Mas vós me ceder não há de querer, veio perdida. Olha, mais tarde, quando eu fui declarada inocente, eu devo a fortuna para vós me ceder. Tem necessidade de devorá-la, não, Chica. Este diamante eu guardei tantos anos pensando na felicidade de vós me ceder. Se são passados, a sua vida, eles são seu. Eu não tenho palavra para agradecer vós me ceder, que lua. Agora vá lá, busque os diamantes e vós me ceder, salve-lheu. Não me ceder para lá, bonita, não. Eu sei o sentimento que vós você tem no coração. E ouvir-lhes que é lindo, que brilha igual o sol, que brilha mais que diamantes. O corpo de vossa vó está lá em cima. E o padre Aguiar já encomendou a alma. Como faz-me ser demoroso, Maria? Estou tão preocupado, Elfira. Chica tem seus planos e queria que se salvará, mas eu... Eu sei que novos tempos chegarão ao arraial. E serão tempos difíceis, Elfira. Seu Zé Maria, eu vejo que vassoncer está triste. Está com dor de carregar o mundo das costas. Ouviu? Eu faço um banho quente para vassoncer tomar. Há de se sentir melhor lá no quarto. E eu ajudo no banho. Mas o que há com vós, Messias? O corpo de minha avó ainda está esfriando e os dois pensando em banho? Selvagens. Eu vou ver o que eu vou. Mais uma que se foi. Dona bem-vinda. Estranho. O senhor sabe, Padre Guerra, que eu estava com os olhos nela. Por quê? Eu obtive informações que ela já havia sido expulsa de outro raial, como bruxa. E há cá mesmo, ouvi certas coisas. Era uma mulher de hábitos originais, não resta dúvida. Mas, bruxa, a senhora inquisitor, não era, não. Era apenas uma mulher agradável, retirada. Pois, partiu, foi o melhor. Eu já estava decidendo interrogar. Mas é estranho que tenha partido justamente agora. Se fosse realmente uma bruxa, é o que teria feito. Um feitiço. Para ir embora invisível. Ou mudar de corpo. Que é o que muitas bruxas fazem. Mudar de corpo? Certas bruxas criam um demônio. E quando ele está forte, elas usam o poder que ele lhes dá para mudar de corpo. O corpo antigo parece morto. E elas instalam sua alma em outro corpo qualquer, insuspeito. Vivem uma nova vida. Mas é impossível. Já ouvi muitas histórias assim. Mas se, como dizia, ela não era bruxa, terá sido apenas uma história que eu vi. Mas o senhor parece feliz. É que agora devo me encontrar com o Chico. Ela me garantiu que desta vez é de fornecer uma prova de fé. Vós, Messias, precisar de um mucão para carregar tanto diamante. São diamantes dignos de um rei? São para vós, Messias. Para eu poder contar com vossa amizade. Agora, diz para eu. E o Edson tem amizade de vós, Messias? Para sempre? Só posso aceitar se forem para provar vossa fé na Santa Madre Igreja. Se desejais oferecer esses diamantes de coração. Como prova de fé. Por certo, sim. E eu tenho tanta fé que em ter doce diamante. Muito que bem. Podeis contar com minha amizade. E com o interesse da Igreja na salvação de vossa alma. Eu sabia que nós havia de se entender. Glória, Glória, Glória Rainha, Glória, Chica da Silva. Eu sou chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou, sou anjo barroco. Robo? Sou, sou tato paulogo. Do céu das gerais, a mãe. Chica da Silva. Vá. Vá.